Ache uma fagulha pra começar Daquela mágica que vai te inundar Siga a batida assim E verá que enfim Não vai vir mais que lutar Se a canção domina A batida é assim Só precisa dançar E vão te acompanhar E a imaginação vai fluir muito então A batida é assim A batida é assim A batida é assim Parará, parará